Vamos só lamentar o que aconteceu na cidade de Uruçuí, gente. Um cidadão veio a óbito em decorrência de um acidente de trânsito. Os familiares estão aqui no Instituto Médico Legal e, na verdade, o filho dele vai lamentar a ocorrência. Como é que, em que circunstâncias aconteceu esse acidente lá? Foi um acidente. Minha irmã deu uma carona pra ele, de moto, e veio um rapaz, outro de moto, que ninguém conhece, e causou um acidente. Frente? Pegou na lateral. Chegou ele a cair, bateu a cabeça e, infelizmente, hoje foi constatado. O que era o nome dele? O nome dele eu não vou revelar pra não ver. Mas a profissão dele, a atividade, era um homem muito conhecido lá? Um homem rural mesmo, não tinha agricultor. O acidente foi na zona rural de Uruçuí ou foi na cidade? Na cidade. Na cidade. E ele ainda chegou vivo aqui na cidade de Teresina? Chegou pelos aparelhos, mas não... Chegou hoje, mesmo hoje, veio a óbito, não é isso? Tem uns três dias que ele está aqui. Uns três dias aqui. É, e hoje veio a confirmação. E deixou a família grande? Quantos filhos? São nove. Você mesmo ainda está, está ainda aterrissando, não é? Travado. Eu agradeço pela fala, portanto, um cidadão, trabalhador, que veio a óbito em decorrência de um acidente na cidade de Uruçuí. Esse é o movimento aqui do Instituto Médico Legal. Com apoio técnico, imagens de Bob Júnior, edição de socorro, padaraújo em cima do lance para a grandona, para a rede Meio Norte. E aí Obrigado.